Pela primeira vez, a edição francesa da revista Vogue traz na capa uma modelo transgênero. A brasileira Valentina Sampaio concedeu uma entrevista à AFP em Milão, onde se prepara para desfilar em uma das semanas de moda mais importantes do mundo. Ela diz que se sente orgulhosa de ser um ícone do movimento transgênero. Sou orgulhosa. Eu acho que esse é um momento importante em que está a moda. É um instrumento onde as coisas podem fluir mais livremente. E esse é um momento onde está sendo debatido, onde está sendo falado, para que possa, num futuro, a gente ser livre desses rostos, livres de preconceito que todo mundo é ser humano. Valentina não fala a palavra transgênero e diz que não gosta de rotular as pessoas. Nascida e criada no interior do Ceará, ela admite que chegou a perder contratos por ser transexual, mas diz que não foi vítima de preconceito. Eu cresci no interior do nordeste do Ceará. Então, lá eu fui meio que protegida, acolhida naquele lugar pequeno, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo se respeita. E, mas sim, aconteceu alguma, no começo da carreira, aconteceu algumas coisas, sim. E também, eu vi algumas coisas, não diretamente a mim, tipo, pessoalmente, mas quando sai alguma matéria, alguma coisa, eu vejo comentários bem feios, assim, de pessoas, de mentes ilimitadas. Depois de brilhar na São Paulo Fashion Week, Valentina segue a carreira sonhando desfilar para grandes nomes da moda, como Armani. Ela vem quebrando barreiras, mas compartilha a opinião da diretora da Vogue Paris, Immanuel Laut, que acredita que a batalha só estará vencida quando não for preciso explicar as razões que levaram a escolha de uma pessoa transgênero para um trabalho no mundo da moda. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA